Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. O penteado de Rufião Venezuelano foi a única novidade do vídeo em que José Dirceu comunicou ao país que está vivo, ainda em liberdade, e segue em frente com um prontuário de impressionar dirigente do PCC. O subchefe da quadrilha do Mensalão mostrou ao embarcar no Petrolão que é um reincidente incurável, condenado já em segunda instância a mais de 30 anos de prisão, só não voltou ao presídio porque tem a ajuda da segunda turma do Supremo Tribunal Federal e aguarda o julgamento dos recursos que inventou para adiar a terceira temporada na gaiola. No vídeo, Dirceu avisa que vai a Porto Alegre neste 24 de janeiro. vai nada, quem está obrigado a usar tornozeleira eletrônica não pode viajar. Também garantiu que vai acabar com o que chama de aspas, ditadura da toga, fecha aspas. Vai nada. No faroeste à brasileira, parido pelo PT, o bandido prendia o xerife no final, mas o faroeste foi interrompido pela operação Lava Jato. Dirceu, portanto, terá de acompanhar pela TV a condenação de Lula pelo Tribunal Regional Federal. Imobilizado em Brasília, também ouvirá à distância outro berreiro do PT, que já foi um partido, virou organização criminosa e hoje se dedica, em tempo integral, a manter vivo um movimento agonizante. É o movimento pró-corrupção.